Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Em mim, em mim, levantando a parede do sol Eu vou aqui, vou atuar, subir, subir Ver que fora do planeta, continuo seguindo a direita O mais espetacular é que a minha voz se propaga Mesmo sem ar, a minha frente não vejo que pode ser a poder Para enfim, descobrir onde é que mora, fonte desse mal E aí, me dá agora um final Ninguém pode me parar Tenho a força de um casar E aí, me dá agora um final